Boa tarde meus amores! Olha a Tia Vanessa aqui de novo para mais uma aulinha do nível 2. Como é que vocês estão? Estão conseguindo realizar as atividades em casa? Tia Vanessa hoje trouxe uma surpresa. Sabe por quê? Porque a Tia está com muita saudade de vocês. Vocês sabiam? Vocês estão com saudade de mim também? Tenho certeza que estão. Mas antes da surpresa, vamos fazer a nossa oração? Vamos falar para o Papai do Céu para pedir bênção, pedir saúde, pedir para que tudo na nossa vida dê certo? Vamos? Chama a mamãe, papai para fazer a oração para a gente? Vamos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Agora, a Tia Vanessa vai começar a fazer uma receita de saudade. Pois é, porque eu estou com muita, muita saudade de vocês. De Malu, de Sal, de Maria Laura e de Marcos, do meu nível 12. Tá certo? E para começar a nossa receita... A gente vai fazer uma receita de saudade. Eu vou fazer uma receita de saudade. Eu vou fazer uma receita de saudade. Marcos, saudar com você, meu amor, um beijo, minha maldita, meu amor, um beijo de coração. Marcos, saudar com você, meu amor, um beijo, 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 minha maldita, meu amor, um beijo de coração. Um beijo. Eu amo vocês. Faz o coração fazer a presença para os senhores. O coração batendo bem forte, bem geral. Se liga a luz. Faz o coração fazer a presença. Amém! Agora que a gente acabou a receita de saudades. Vocês gostaram? Vocês gostaram de se ver aí na televisão? Gostaram? Que bom! Agora que a gente já fez a receitinha. Nós vamos cantar. Vamos cantar uma musiquinha. E como é essa musiquinha? Quem sabe? É assim, ó. Abra pra cima. Que a gente vai abrir e fechar a janelinha. Tá certo? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Abriu, abril, fechou. Abriu, fechou. Abriu, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, pra lá, pra cá. Pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Sabe por que a Vanessa cantou essa música? Porque hoje nós vamos trabalhar O dia E o que é que tem no dia? O que é que a gente pode fazer por onde o dia? Me digam alguma coisa que a gente pode fazer em casa Quando está dia? Me digam aí, escutá Hum, será que eu estou acertando? Veja só Agora, tia Vanessa vai pedir Que a mamãe Leve você, leve sua criança Lá fora Pra que, tia Vanessa? Pra olhar o céu Tá certo? Mamãe, leve os filhos de vocês lá fora Pensam que eles olhem o céu E questionem a eles Qual a cor do céu? O que é que tem no céu? O que é que vocês estão vendo? Pedem pra eles olharem lá pra cima Tá certo? Pra verem as nuvens Tá bom? O sol A gente não consegue olhar diretamente pro sol Mas consegue ver uma claridade Não é? E o dia é representado pelo sol Pois é O nosso dia é representado pelo sol Tia Vanessa E qual é a cor do sol? Deixa eu ouvir Será que é azul? Ou será verde? É amarelo Quem foi que acertou aqui em casa? Pois é O sol é amarelo Isso aqui é pra você pegar aqui um desenho do sol Pra nós falarmos isso Olha só O sol Olha ele aqui Só ainda presente E o sol aparece com mais frequência no verão Pois é Quando a temperatura está mais quente Quando está mais calor Pois é Olha aqui Mais uma vez pertinho O nosso sol é amarelo E ele representa o dia Tá certo? Agora que vocês já viram aqui O nosso amiguinho sol Nós vamos para o livro Peguem aí o livro de vocês Enquanto minha mãe espera só um minutinho Vamos lá E aí Pegaram o livro de vocês Vejam só Vocês irão pegar o livro Na página 24 Tá aqui ó Um 2 e um 4 24 A mamãe vai colocar aqui o seu nome E a data Pois é Por que que eu vou nessa? Pra registrar o momento Registrar o dia Tá certo? E depois que eu vou nessa Com a de todas essas atividades Tá bom? E aqui está escrito assim Com a ajuda de um adulto Selecione imagens e atividades Que você costuma fazer durante o dia O que será que o Malu faz durante o dia? Será que o Malu toma banho na piscina? E Sal? Será que Sal corre pelos campos Brincando com os cavalos Com os bois? Será? Ou será que Maria Laura Fica em casa brincando com seus irmãozinhos? Brincando de boneca Brincando de panelinha Ou será que Marcos Anda de velocípede Durante o dia? O que será que vocês fazem em casa durante o dia? Tia Vanessa Trouxe algumas imagens Pra mostrar pra vocês Algumas crianças Fazendo algumas atividades Que elas fazem durante o dia Olha só Prestem bem atenção aqui O que será que essas crianças estão fazendo? O que será? Elas estão tomando banho de piscina E esta é uma atividade que nós fazemos durante o dia Geralmente durante o dia Olha aqui As crianças estão usando chapéus Óculos Olha que lindo Tomando banho de piscina Mergulhando Quem gosta de tomar banho de piscina aí em casa? Eu também gosto de tomar banho de piscina Adoro, tá certo? Deixa agora que a Vanessa mostra outra imagem Será que Saulo e Marcos Jogam bola em casa? Será que eles jogam Olha aqui, ó Duas crianças Jogando bola São atividades que é feita durante o dia Uma brincadeira Tá certo? Outra atividade que nós já fizemos aqui no colégio Quem sabe que é a atividade que a gente fez aqui no colégio? Hum Ela é muito... Isso dá uma pista pra vocês Ela é muito legal Ela é lá fora A gente fez essa atividade lá fora A gente usou um tecido no chão Levou as mancheiras O que será? Um piquenique Olha só que legal esse piquenique Olha Muitas pessoas estão nesse piquenique Ó Muitas pessoas Colocaram aqui, ó Um tecido no chão Umas comidas Em um campo Ao ar livre São coisas que nós fazemos durante o dia Também trouxe outras coisas Deixa eu ver a gente se mostrar Tem uma coisa que é muito legal E que a gente também faz aqui no colégio real O que será? O que é que a gente faz quando está de dia? Estudar Quem gosta de estudar em casa? Eu vi um monte de braços assim, ó Esticados lá em cima Porque eu sei que vocês adoram estudar Tá certo? Aqui, ó Várias crianças estudando Fazendo atividades no colégio Tá vendo que legal? Igual vocês fazem atividades aqui também, não é? E a Vanessa trouxe também Quer mostrar? Tem outra Tem outra Hum Mais crianças brincando na rua Ó Com patinete Com skate Olha aqui o sol Refletindo aqui O sol Refletindo, ó Essas são atividades que nós fazemos quando é dia Quando o nosso amigo sol está lá em cima no céu Tá certo? Nos iluminando Essas são atividades que nós fazemos com mais frequência quando é dia Tá bom? Depois que vocês verem essas atividades Vocês irão com a ajuda da mamãe, do papai Quem tiver com você Vocês irão pesquisar Recortar E colar Aqui, ó Nesse espaço aqui que está representando o dia Essas imagens De crianças brincando De crianças na escola De pessoas fazendo piquenique De pessoas na piscina De pessoas no mar Tomando banho de mar De pessoas almoçando Porque a gente almoça durante o dia, não é? Então vocês vão pesquisar Recortar E colar Com a ajuda da mamãe aqui, ó Nesse espaço lindo aqui Tá certo? Cole Caprichem, viu? Façam bem bonito Porque a Tia Vanessa fica muito feliz Quando essas atividades Chegam com a Tia Vanessa bem legais Bem caprichadas Tá bom? Vou dar um tempinho Enquanto vocês pesquisam aí Tá certo? Só um minutinho Enquanto Vocês estão aí pesquisando E a Tia Vanessa vai cantar pra vocês Pra vocês ouvirem a minha voz Tá certo? Vou cantar agora pra vocês A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Mas nunca está contente Mas nunca está contente E aí? Conseguiram pesquisar com a ajuda da mamãe? Já falaram? Já? Eu bem E a gente esperou um minutinho Enquanto cantar uma musiquinha pra vocês Agora Nós vamos pra outra atividade Pois é Pois é Nós teremos duas atividades Agora A mamãe vai buscar a mamãe lá dentro O caderno de desenho Da sua criança Tá certo? Aproveitem e tragam também Macarrão Olha que macarrão que é Vanessa E nós vamos usar ele na nossa aula hoje Tá certo? Vou esperar um pouquinho Enquanto vocês irão buscar Esses materiais Tragam também mamãe a cola Tá certo? Tragam tudo isso Pra gente usar Esperar Enquanto isso Ficar aqui ó Dançando pra vocês E aí? Já chegaram mamães? Pegaram? Quero ver essas fotos Essa atividade aqui Que a Vanessa vai falar agora É muito legal Pois é E a Vanessa já fez Quando meu filho era pequenininho A Vanessa fez E a Vanessa amou essa atividade Ela é muito legal E ela ajuda a desenvolver A coordenação motora Da sua criança E aí? Pegaram? Foi? Tô mostrando O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o caderno de desenho Vai foliar Até a última folhinha Lá atrás Que está aí E vocês irão colocar o seguinte Isso que chega mais perto Lembre-se de mostrar Represente o dia Construindo um sol Mamãe Mamãe Vocês irão desenhar aqui No meio da folhinha Dos filhos de vocês Um círculo Esse círculo Irá representar O sol Mas só o círculo Que a Vanessa Não Vocês também irão usar O macarrão Aqui a gente vai pegar o macarrão Para o sol Primeiro Vocês vão passar a cola Aqui ó Passar uma cola Outra cola aqui Vai passando cola Até formar os raios do sol Tá bom? Vai formar Vai fazendo aqui ó Puxando com a cola Depois que vocês passarem a cola Que vai formar os raios do sol Vocês irão utilizar o macarrão Pois é O macarrão Não é para comer não Viu? É para colar aqui no caderno Ó A gente já quebrou um pedacinho Você pede para a sua criança quebrar O macarrão em pedacinhos também Tá certo? Vai colar aqui ó Vai começar a colar Bastante macarrão aqui Para fazer os raios do sol Porque é ele que representa o dia Estão entendendo o que eu vou usar em casa? Estão entendendo as minhas crianças? Estão, é Vocês são muito inteligentes Vou repetir novamente Ó Pega o macarrão Enquanto você está colocando aqui a cola Vocês irão pedir para as crianças de vocês Cortarem o macarrão Ó Aqui eu vou desmoçar Ó Quebra um pedacinho Quebra outro pedacinho Ó Vai quebrando os pedacinhos do macarrão Depois que quebrar os pedacinhos do macarrão Ó Cola aqui ó Para fazer os raios do sol Quem? Do sol Muito bem Para formar os raios do sol Tá certo? Essa aqui é a nossa atividade de hoje Mas vocês também Quando terminar a atividade do livro Que é para pesquisar e colar Vocês irão fazer os raios do sol É assim Quando terminar Que a Vanessa quer que vocês façam mais uma coisa Só mais uma coisinha Tá certo? Que a Vanessa quer que vocês peguem a massinha do modelado Que estão aí em casa com vocês Que está aí em casa com vocês Vocês irão pegar três cores Azul Amarela E vermelha Com essas três massinhas Vocês irão tirar pedacinhos da massinha E vai fazer bolinhas Faz bastante bolinhas Tá certo? Usando as três cores Depois que terminarem Vocês irão Colocam pó De alguma coisa Desse tipo Irão arremessar essas bolinhas Dentro do potezinho Assim ó Pode ser a panela da mamãe Qual a panela que a Vanessa trouxe? Vocês irão arremessar As bolinhas Dentro Tá certo? Quero ver o registro de tudo Viu mamães? Mandem para mim Tudo isso E que a Vanessa depois Vai mostrar aqui ó Mostrar aqui no meu celular Quem é que está conseguindo Fazer as atividades Viu? E para mim ficar feliz Eu preciso ver Eu preciso saber Que vocês estão fazendo Que Malu está fazendo tudo Marcos Maria Laura E Saulo Caprichem E diz assim Mamãe Manda minha foto Para mim amanecer Que ela quer ver Para ela ficar bem feliz Tá bom? Não esqueçam também De colar o adesivo É da nossa trilha Hoje é dia 12 de maio Então dia 12 Que é o número 1 E o número 2 Pegue a ajuda de mamãe aí No nível 2 Vocês irão colar o adesivo Tá certo? E por hoje é só Eu vou esperar vocês amanhã Tá bom? Um beijo No coração de vocês E a Vanessa vai trazer Muitas novidades Tá certo? Fiquem com Deus E a Vanessa ama muito vocês Ó Vocês moram aqui ó No meu coração Tá certo? Tchau 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 Tchau